Bom, chegou a hora de dormir já, né? Já coloquei minha blusinha, tô quentinho, tá friozinho aqui em São Paulo. Só que eu chego lá e não consigo dormir, meu olho fica desse tamanho. E agora, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer quando a gente fica com insônia, fica lá rondando e não dorme? Dá alguma dica boa pra você? Pois é, gente. O sono, na verdade, essa insônia, ela literalmente não nasce do dia para a noite. São noites recorrentes mal dormidas. E o início de tudo isso é que nós precisamos ter uma noite adequada, da meia-noite às quatro da manhã, que é a fase escura do sono. Por isso que a gente não pode ter luzinha, coisinha da televisão, abajurzinho, tem que ser totalmente escuro. Eu vou produzir um hormônio chamado hormônio de crescimento. Ah, é aquele que o bebê, faz o bebê ficar desse tamanho, um adulto? Sim. Só que quando a gente atinge a nossa estatura adulta, a gente não cresce mais. Pelo menos não verticalmente. Mas lateralmente ainda continua crescendo. Cuidado, né? Isso aí, a gente cuidado para esses crescimentos horizontais. Mas a gente continua produzindo esse hormônio em pequenas quantidades, para quê? Do meia-noite às quatro. Para que eu esteja bem no dia seguinte. Quando eu vou para uma festa, uma balada e não durmo, eu vou dormir, sei lá, seis da manhã, o que acontece no dia seguinte? Eu estou exausto, porque eu não produzi o hormônio de crescimento. Então, pessoas que vão dormindo mal, dormindo mal, dormindo mal, aquilo vira uma insônia absoluta, tá? Então, a gente dormir duas horas antes, se desconectar, fugir de televisão, optar sempre por um livro, uma revista, vai melhorar demais. Saiam do automático, saiam do celular, computador na cama, o que é isso? Ninguém vai dormir, impossível dormir bem. Mas, uma boa notícia, hein? Tem um óleo que vai... Ah, esse é o que vai virou. Eu estava perguntando se ele é o meu pensamento. Puxa, mas não tem nenhum óleo bom para isso? E é demais, eu uso há muitos anos, eu também não fico sem. Que óleo é esse, Vê? Que óleo é esse, maravilhoso? Bom, pessoal, é o seguinte. O mais famoso de todos os óleos essenciais e mais consumidos no mundo, para você dormir bem, é o óleo essencial de lavanda. Ai, maravilha. A lavanda francesa, tá? Lavanda francesa. Porque hoje já tem lavanda Brasil, que é outra propriedade. E é bem diferente? É bem diferente. Lavanda Brasil, ele é mais para o sistema autoimune, para a respiração, para a dor, inflamação, queimadura. Ele é bem interessante, enquanto a lavanda francesa é bem mais relaxante e serve para todas as idades. Agora, é muito difícil usar. Nossa, dificílimo! Uma gota no travesseiro. Uma gota, gente. E você resolve o problema da insônia? Claro que não um dia, né? É importante que as pessoas saibam que é hábito, é todo dia colocando até que o cérebro, né? Nosso sistema nervoso, ele, opa, eu preciso dormir. Tem gente que já no primeiro dia, alguns levam dois, três dias. Então, é de pessoa para pessoa. Sim. Mas, de uma maneira geral, se você aplicar uma gotinha de lavanda, uma hora antes de se deitar no seu travesseiro, uma só, não vai pôr dez gotas, tá? Não. Acho que vai dormir mais, dá até pesadelo. É, muita coisa. Uma gota é poderosa. Uma gotinha só é suficiente. Uma gota de óleo sincero é mais ou menos 30 gramas de planta. Então, é um buquezão de lavanda. Nossa! Bem graúdo, né? Uma gota? Uma gota. E colocar, por exemplo, um odorizador? Pode colocar também, 20 minutos antes daí. Quantas gotas? Nos aromatizadores ou difusores, como a gente chama, né? Porque se você for procurar aí pela internet, digita difusão, difusor, né? Aí você põe até dez gotas. Esse daqui, nós colocamos cinco gotas. E ele vai aromatizar por umas três, quatro horas. Olha que delícia. E, por exemplo, eu posso também pegar, eu tomei um banho relaxante, eu vou deitar, eu quero pegar um creme e colocar uma gotinha de lavanda. Pode pôr. É? Pode pôr umas duas gotas pro corpo todo. Pro corpo todo, eu coloco. Muito gostoso. Você perguntou se podia, mas você já tava fazendo. É, lógico. Como sempre. Como sempre. Comigo é assim, o pessoal faz e depois confirma. Tá certo ou tava errado? Então, assim, Fê, olha quantas dicas. Colocar no travesseiro uma gota, colocar no difusor dez gotas. Isso. Não precisa fazer tudo numa vez, né? É, não. E o creme, vai fazendo aos poucos. O difusor é mais pra casa, né? Você quer um ambiente relaxante na casa. É gostoso pra família. A gota no travesseiro, é isso. A gota no travesseiro é pessoal. E o banho é mais pessoal ainda. Mais pessoal. Mas também alguém, algum familiar pode fazer massagem em você também. É muito bom. Você vai com dor no pescoço, dor no pé, algum lugar, lavanda também alivia essas dores. É, mas eu gostei dessa dica pra família. Porque as pessoas não estão integradas. Então, abajurzinho, sete da noite já começa a diminuir luz na casa. Gente, esse monte de luz na cabeça. Quem que vai dormir uma hora depois? Então, baixa a luz, coloca o difusor pra família. E o horário. O horário é importante se você pensar que os nossos órgãos funcionam em determinados horários. Então, assim, tem um ditado que diz que cada hora dormida antes das dez vale por mais horas de sono. Claro, pessoal. Então, assim, vale a pena você realmente repousar. Não só ir dormir quando está acabado. Destruído, né? E eu vou dar uma dica aqui que é muito importante. Ótimo. Escova o dente logo depois da sua refeição noturna. E não antes de dormir, porque o mentol tira o sono. Olha! Como é que você escova aquela escovadinha assim. Ah, vou deitar na cama. Dormiu no sofá. Aí você acorda e vai lá escovar o dente. Aí você já vai causar um pouco mais de excitação, porque o mentol excita. Então, cuidado com... Escova antes, tá? De ir pro sofá. É. Ou de começar a ler. Porque depois você for escovar o dente, vai te acordar. Poxa vida! É isso aí, gente. Vamos dormir melhor, né? Desliga, desconecta. Tchau. Eu tô indo dormir. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.